...região, os padres jesuítas, e se formou uma vila na antiga Marã, onde atualmente a comunidade de Jacitara. Alguns anos mais tarde, a vila foi transferida para onde é localizada atualmente, com a elevação de categoria de cidade, no dia 25 de março de 1969. 1869, pelo prefeito da época, o senhor Benedito Gonçalves Ramos. A religião católica foi oficializada como a principal na cidade, e foi escolhida Nossa Senhora Imaculada da Conceição, como a padroeira do município, trazida a essa devoção pelos padres jesuítas. Sendo a festa mais antiga do município, no mês de dezembro, todos se preparam para as homenagens à Santa Padroeira. Um grande arraial é preparado em frente à igreja, onde acontecem leilões, venda de comidas, e dentro da igreja, a missa, a missa dos fiéis. E no último dia, a grande procissão com a imagem da padroeira. Senhores jurados, concorrendo ao item de número 14, Alegoria, sua artista douta e sua equipe, e ao item de número 13, figura típica regional, a nossa festa vai começar! É a nossa homenagem, a homenagem do Boto Vermelho, a padroeira desse município querido, Nossa Senhora Imaculada da Conceição, a Deus do Domingo, galera! É o momento de emoção, É o momento de fé, É o momento de misticismo. A devoção desse povo de fé Traz esperança pro seu coração, A procissão cumpre o rito com os pés no chão, Cumpre o rito da guerra! De Nossa Senhora da Conceição, A nação vermelha de Maranhão, Faz a sua homenagem, É de arrepiar! A Nossa Senhora Santa Generosa, Que nos concede o pão, O perdão e a proteção, O perdão e a proteção, O perdão e a segundura, O perdão e a praça, Os devotos agradecem as graças, Após a missa tenha ganha, A nossa festa tradicional, Festa da Padroeira, A leve brisa, Apolines as preces e as lágrimas pagam as promessas, O orgulho abençoa a fé, O orgulho abençoa a fé, E faz brotar o amor nesta terra, Sou campeão de Maranhão, Sou campeão de Maranhão, E agradeço a Nossa Senhora da Conceição, E agradeço a Nossa Senhora da Conceição, É de emocionar a Nossa Senhora da Conceição, Olha a nossa procissão, Exatamente como acontece, A cidade de Maranhão, E você volta, Agradecendo a Nossa Senhora da Conceição, A nação vermelha de Maranhão, É de emocionar os corações, Faz a sua homenagem, A Nossa Senhora, Santa Generosa, Que nos concede o pão, O perdão, E a proteção, E a proteção, A procissão, Em devoção a Nossa Padroeira, Rodeirolas emolduram a praça, Os devotos agradecem as graças, Após a missa tem arraial, Nossa festa tradicional,